E aí galera, vou fazer mais um vídeo demonstração agora pelo que foi lançado aqui no site da Mix Mods Que é o mod gráfico, vamos chamar assim, Render Hook mais Reshade, configurado pelo Junior DJJR Então vamos fazer aqui uma demonstração em tempo real de como ficou Então aqui ele fala sobre atualização, o nome do mod foi alterado, pois ele pretende criar mais configurações com outros estilos e por aí vai Vou deixar o link na descrição para vocês lerem o que é sobre os dois Se quiser fazer download do Render Hook separado do Reshade, tem aqui os links em azul das últimas versões Então vamos fazer a demonstração aqui Eu vou fazer o download e eu já vou avisando que no meu canal ainda não é, eu ainda não estou fazendo aqui Não tem como fazer o que o pessoal pede bastante aí Que nem o vídeo que eu fiz lá, o MMG versus o DirectX 2.0 Não tem como fazer com o Reshade junto com o Render Hook ou separado O Reshade não tem nada a ver com o NB Series Não dá efeito gráfico, não coloca reflexões, não trabalha na textura da água, do sol Então não tem nada a ver, e o Render Hook pode fazer isso, mas ele está incompleto Ele não foi finalizado, eu sempre falo isso, esperem finalizar Não foi finalizado, isso demora muito tempo Tem aqui, ele utilizou a versão mais recente, que é essa daqui, ainda não está acabado Então não tem como, esperem eles finalizar Talvez o Render Hook supere até os novos NB Series que acabaram de ser lançados agora recentemente Foram lançados, que depois eu vou fazer uma comparação com vocês aí, eu vou demonstrar aí no final do vídeo Então fique ligado, tá? Já fiz o download, cadê? As novas versões dos NB Series, aí vocês vão ver, tá? Vão trabalhar com um sistema parecido do Render Hook Que é aí, com as configurações básicas, mas isso aí dê para depois Vamos ver Aqui, ó, vamos extrair Tá? É... Vamos ver o que vem, ó, instalação Aqui Extraia tudo para a pasta de GTA San Andreas De preferência, sem ou quase sem mods Então isso significa que esse efeito gráfico aqui pode acabar travando com alguma coisa Você precisa de pelo menos o Silent Asse Loader Se você já tem outra versão do Reshade instalado, delete a pasta Reshades antes de instalar esta Você pode configurar o Render Hook apertando F12 e o Reshade com Shift mais F2 Caso o jogo não ter efeitos do Reshade, por exemplo Shift mais F2 Tá E o do Render Hook aqui é o quê? Aqui é os comandos, Shift F12, parabéns E... Render Hook, certo Mod Isso aqui é o que vai para a pasta da... GTA San Andreas Então eu tenho aqui um GTA San Andreas quase sem os mods Então deixa eu ver se eu tenho a pasta aqui... Eu tenho aqui, ó Deixa eu ver o que que tem aqui dentro O que que tem aqui dentro Tem umas pastas vazias aqui Tá, deletar esta pasta Vou... Remover este meu... Ineb Series aqui Deletar este meus... Ineb Series Pronto, já removi... O que que eu tenho aqui no meu GTA só... Vamos lá, copiar tudo e colocar... Assim... Ok E apertar aqui o... Peraí Para iniciar aqui, ó Vamos ver... Nada Vamos ver aqui o monitoramento Fechou aqui, peraí GTA San Andreas Nada, né Vamos iniciar aqui Que eu quero monitorar pra ver se ele tá... Aqui, ó Ele aqui Está iniciando Nada Então alguma coisa está travando Bugando Eu acho que eu sei o que que é Deixa eu ver Aqui não tem nada Eu creio que seja essa pasta aqui Que tem Muitos... Arquivos aqui, ó Instalação Vazio Pasta vazio Neuopt Códigos Deve ser esse troço aqui Deixa eu remover essa pasta daqui E vamos tentar iniciar de novo Cadê? E agora foi Estou gravando com o OBD Eu espero que Aparece mais, né Porque se não estiver enganado É a versão DirectX 11 Que ele ativa Para poder rodar o GTA San Andreas Pior que eu nem testei antes Já estou gravando direto Assim que eu vi a página Cheguei em casa do serviço Já estou gravando pra vocês Então... Minha resolução aqui Vamos mostrar pra vocês Brilho Padrão original Resolução 1080p Full HD 32 bytes E vamos iniciar aqui o novo jogo Pra gente ver como é que está Não vou mexer nas configurações Vou deixar padrão, tá? Quero ver como que ficou Apesar que eu ainda Eita, está escuro Ficou tudo escuro Deixa eu iniciar aqui o novo jogo Nada Tudo escuro Não sei o que está acontecendo Aparece o radar Mas está tudo escuro Então fecha Deve ter mais alguma coisa por aqui Mas o que? Deixa eu ver Vou tirar essa pasta de moldes Pasta de áudio CJ Insanity Fast low order Loader Pack de PDS Remover essa bosta daqui também Vamos testar de novo Vamos ver se ele vai carregar Hum Meio frescurento Para utilizar com outras modificações Nossos amigos Latinos Latinos americanos Hermanos Eles adoram Esses recheides Mesmo Tando incompleto Não sei o que 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 eles veem E está difícil Até eu descobrir O que que é Quer saber Eu vou desativar Toda essa bagaça Aqui Eu não sei Que porcaria Que está Vai para lá Vamos ver Bom Não tem nada Na pasta de mod Loader Tem só um Datas E novos sons Data Só tem um Time Seek Que veio Desgama Que está acontecendo E nada Oh meu Deus Deixa Não tem nada Aqui Deixa eu ativar Limitador De frames Modificação Só tem a data Fudeu Fudeu Bom Mod Loader Não tem nada Para me tirar Só vou desativar Esse livraria Cleo Vamos ver Se ele vai carregar Tem uns negócios Aqui Do Mod De Librar Alto-falante Apertar ok Vamos ver Se ele inicia Vamos ver Se ele inicia Vamos lá Vai lá Viu Meu Deus do céu Mod Loader Vamos tirar Aqui o Mod Loader Aqui Não Tirei o Normal map Tirei errado Espera aí Desativa Tirar o Primeiro Mod Loader Caramba Ok Vai Pode iniciar Sem Bora Quero ver E nada Então Então Eu não sei Que diabo Que tem Aqui Essa bosta Ficar aqui Atrapalhando Esse daqui É o que ele Criou Tem mais nada Para remover Daqui Agrupar Por tipo Render Deixa Vamos remover O bullet Remover O alto-falante No Depp Vamos remover Vamos remover Tudo que tiver Estranho Aqui Hangdoll Resolução Deixar Isso aí Vamos tentar Como é Difícil Fazer Funcionar Esses Render Roker Aqui Nada Nada Shift F12 Aparece o menu O menu Aparece Mas que Disgrama Shift F2 Quer dizer Também Não ativou O modo de Performance Deixa eu ver Nada Nada Que esteja Escurecendo Aqui Nada Não sei Não sei Que Porra Não sei Não sei O que eu posso Fazer Aqui Meu Deus Copiar Colar Por cima Deletar E jogar De novo Por cima E Testar Caramba Que dificuldade Hein Alguma coisa Ainda está iniciando Cleo O que Deve Deve ser Deve ser O Hug Doll Começar Carregar E porra Porra Nenhuma É Não sei Não A última A última Coisa Que eu posso Fazer O Hug Dock Está Ativando Aqui O Cleo Não Mas isso Aqui Não tem Nada A ver Com o Render Hulk Savings Não Vai Ter Nada A ver É Tentar A sorte Está Difícil Sei Como é Que eu Consegui Demonstrar Aquela Versão Lá Mais Antiga Que tem Água Bonitona Para Caramba Só que Estava Muito Escura Pela Escuridão Não Foi Não Nem Aparece Mais O Mapa Mudou Foi Tudo Aqui Já Nem Aparece O Mapa Apareceu O Nome Mas O Mapa Não Sair 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 tentando não tem nada no gta aqui meu deus o gta inicia mas não fica tudo preto cara aí até o hundelho que o rancidol parou vou iniciar logo direto um novo jogo nada pelo amor de deus agora apareceu o radar então o save game lá está alterando esse sistema do radar quando altera o save game não aparece o radar mas não aparece a birosca da imagem que eu não tenho nada para mexer o meu deus não sei mais o que fazer não não sei o que fazer copiar colar remover tudo iniciar um novo jogo que eu quero ver se está funcionando essa birosca ou tá que pariu será que o fps tem alguma coisa a ver deixa eu ver limita essa birosca aí tá aí não tem nada não tem nada tudo funcionando essa porra copiar colar é bom que você já vê aí que eu tô fazendo se eu conseguir fazer funcionar pelo menos se descobrem aí não tem nada para me remover aqui tô vendo nada aqui não tem cléu não tem tá praticamente original tem nada que funcionando de modificação funcionando de modificação nada puta que pariu vídeo brilho está no máximo avançado limitador não tem nada a ver essas bosta não sei como fazer funcionar essa bosta não sei como fazer funcionar essa bosta meu deus do céu cadê o gta sanders sem bosta nenhuma original tem só um arquivo estranho que eu não sei o que porra que é isso até a resolução está baixa inicia aí para ver se está tudo ok pronto tá funcionando essa birosca deixa eu remover tudo daqui vou copiar e colocar no gta virgem aqui ai a nt a nt vem com render hook que foi nesse gta que eu fiz o vídeo lá que eu gravei vamos ver se vai iniciar tá até demorado bicho tá até demorado bicho preta imagem aí o que será que tem no outro gta que modificação que tem lá que eu não sei opções display avançado tem mil e oitenta velho mesmas configurações o brilho está no máximo e funcionou essa birosca que que é isso aqui no chão há tanto tempo que eu não vejo essas modificação do recheiro com render hook vamos ver olha aí olha aí ó vocês que gostam desse tipo de ambientação ó a imagem real de como ficou a configuração ó ele quis dar um ar na atmosfera de dos anos 90 80 bem antigo né só essa água aqui que tá feia pra caramba por quê ah no vídeo que eu demonstrei lá a água tá magnífica melhor do que as do mmg e direct x só que tava escuro para dedéu será que nem água tem botar um espelho aqui a água tá feia a sombra tá boa pra caramba olha olha como tá bem definida essa sombra dele ó tá muito boa ó ó olha vamos ver é isso aí ó vamos ver os veículos aqui caramba tem que ser um gta original para vocês testarem isso aqui porque se for botar no gta modificado igual fiquei aí meia hora de vídeo só para tentar fazer funcionar no gta modificado ó sem chance tem alguma coisinha que que tá impedindo o funcionamento o veículo preto aqui eu acho que dá pra ver melhor reflexão porque os carros mais claros parece que não tem efeito nenhum na lataria deixa eu ver o efeito do sol é é não tem tanto reflexão não tem um efeito aqui meio espelhado olha aqui ó a sombra detalhe para sombra tá prestem bem a atenção tá nesse nemissai que depois eu vou comparar com a nova versão aí lá pro final do vídeo aí ó a árvore original tá textura da árvore tem um efeitozinho na textura pigmentado e a árvore a textura direitinho no chão ó tá vendo das folhagem da árvore só a água lá do oceano que tá uma merda tem que esperar o pessoal terminar essas configurações não adianta não adianta outra coisa o brilho tá no máximo deixa eu diminuir ó cinco pauzinhos aqui ele vem originalmente desativado ó essa é a configuração vou testar tudo no gta sanders original mesmo nem adianta colocar pacote de textura nem nada aqui porque não vai ficar legal não foi configurado para o gta sanders original bom as sombras até que tão boa as sombras ó até o retrovisor tá moldado no chão a sombra do retrovisor tudo esse clima esse essa neblina em branca esse efeito de bloom vou diminuir aqui vou diminuir aqui colocar metade bem ao estilo do marty metade eu acho que seria aqui vamos ver aqui talvez talvez diminua um pouco desse efeito do bloom esse branco vamos diminuir mais tudo aqui para ver como é que fica tá mudando é nada não adianta f12 deixa eu ver se tem algumas configurações aqui não tem umas que nada 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 será que bugou aqui o mouse parece que bugou aqui o mouse é não dá para mexer é eita meu deus do céu pronto agora agora lascou fecha resumo abre claridade claridade hd luma 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 é a nitidez luz ambiente desativado técnicas de cor deixa bem mais claro e o fx aqui para dar um monte serrilhada aqui no eu acho que se eu desativar essa luz fica melhor conseguir enxergar mais nítidos detalhes é isso aí pelo menos consegui fazer funcionar num GTA totalmente original em eu acho que esse GTA que eu havia utilizado para poder instalar o o renderhook lá versão mais antiga que tinha água do oceano perfeita lá com reflexo solar só colocar aí no meu canal a renderhook aí demonstração que vocês vão ver só só que como estava em fase de teste ainda né dos primórdios então ele fica muito escuro a imagem aqui não que tá claro né porque eu creio que seja por causa do do rish do rish shader né vamos desativar logo tudo aqui ó pra gente ver como é que fica o o trabalho aqui ó olha só presta atenção nessas sombras né é porque eu apertei aqui eu não sei que bugou aqui se eu reiniciar talvez volte a funcionar mas eu não consigo mexer nas configurações ó bugou meu mouse tá vendo as árvores aí os buracos que você vê entre as árvores tudo ó a iluminação do cenário certo bom aqui a gente já demonstrou como que tá o rish shader a minha eu ainda não estou eu ainda não qualquer qualquer versão configuração ainda não tá pronto então eu nem uso tá mas se você quiser testar aí você já sabe GTA santos original vou remover aqui desfazer copiar que eu não vou mais utilizar esse gt aqui tá zeradinho agora aqui o que que será que pode estar travando só pode ser alguma coisa daqui ó será que é os dll mano fiquei encucado agora ou um isso aqui tinha no outro não tem o livraria que ela tá desativado moduloado é desativado aqui aqui scripts ah deve ter alguma coisa aqui dentro ó bom tem vídeo aí até umas horas quem sabe a gente consegue eu consigo descobrir pra vocês qual arquivo que está impedindo de aparecer ter a claridade aqui talvez seja algum desses aqui ó ele falou que era essencial ter qual que era mesmo as e loader vamos ver vamos ver um por um aqui preto era necessário ter qual que era ah nem na onde que foi que eu li eu acho que foi no menu oh meu deus que que era necessário ter acho que foi aqui que eu li ah cadê estraia tudo silente aqui ó silente já tá aqui o silente então isso aqui eu deixo hum vamos jogar isso aqui fora limite é de justo vamos testar aqui pra ver se assim ele vai se não vou jogar isso aqui fora também tá difícil hein no original ele funcionou direitinho aí olha aí já estamos descobrindo mas tá meio azul o cd aqui consegui consegui conseguimos descobrir qual qual é o arquivo que tava interferindo hein mas será que esse azul é porque eu diminui o brilho vamos aumentar o brilho é deixar mais o mesmo padrão não vamos sair lá fora talvez seja só porque tá dentro da casa é porque tava dentro da casa ó voltou normal tá só que ficou mais escuro a impressão minha vou deixar o brilho aqui no máximo conseguimos fazer funcionar então já descobrimos aí se vocês tiverem problema ó tá original tá vendo eu desativei todas as modificações ó tudo original finalmente agora eu vou colocando as coisas então o causador era desfazer mover não isso era o delta fix com esse bagulho aqui que tira os piscado de tela lá que não sei nem se funciona mesmo essa bosta vamos confirmar deixar essa distância aí ó e o delta ali eu acho que é o flick o flick que é o que trabalha o negócio de textura para não deixar as texturas piscando é é achar os os erros aqui do porquê que tá travando não ó é o draw distância olha só esse fila da mãe aqui ó então desfazer mover carai esse negócio aqui é o que trabalha na distância do cenário lá do efeito bloom da do cenário isso aí costuma vir com skybox essas coisas vamos ver aí ó caramba somente o draw distância então esse é o arquivo que que tá dando que buga aí com o cenário então volta toda essa palhaçada aqui ó vou até tudo aqui ó agora que a gente já achou tá agora eu acho que eu consigo mostrar uma coisa aqui pra vocês ele trabalha aqui aqui no mod só vem só os arquivos ó mas dependendo ele trabalha com o time seq original do gta san andreas mas dependendo que você colocar talvez ele mude a iluminação já iniciou aqui o jogo demora começar carregar um novo jogo vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver aí ó draw distância ó que que é isso no chão um monte de quadradinho então aqui ó temos aqui ó um sol aqui então deixa eu ver se o time seq tem algum aqui ó vou ativar esse time seq aqui que é de um enebi séries deixa eu ver se faz alguma alteração aparentemente não ah faz sim tá branco ó o ambiente tá branco se eu colocar um time seq diferente aqui fica amarelo meio alaranjado um tom muda já fica alaranjado agora ixi não nem minimiza oita aqui nem minimizou deve ser a casa do direct x11 então deixa eu ver que que eu vou colocar aqui vou colocar um pacote de vegetação texturas vamos mouse é cadê ok hum cadê meus veículos aqui não tem mais bosta nenhuma aqui veículos e um outro time seq aqui só pra gente ver como é que fica aqui ó hum oh meu deus oh meu deus oh meu deus já tem um aqui já tem outra ali ah dai então só pra ver se altera a iluminação e já parou de funcionar tudo aqui eita meu deus do céu já deve ter mais de uma hora de vídeo só pra tentar fazer funcionar quero mostrar pra vocês a bagacete tomara que funcione hum hum vamos lá parece que eu acho que vai funcionar sim ai funcionou esqueci de colocar o cd em sunnit mas tudo bem então temos aqui ó vamos ver que time seq que eu tenho aqui data ficou amarelo do mesmo jeito time seq que tá feio deixa original mesmo isso aqui nada efeitos loader texturas ativar vegetação e veículos tudo que eu tenho aqui é isso e vamos ver a cara que vai dar aqui com as texturas de gta 5 é a mesma coisa né o brilho do jogo não dá pra influenciar né já tá no máximo fica meio escuro no jogo original me aparentava bem mais clara a sombra tá escuridão tá muito forte não sei se é por causa do time seq não sei se que a não ser que altere o time seq deixa eu ver aqui ixi e aba bugou as texturas do eita bexiga ainda bem que vocês estão acompanhando aí porque no molde loader não tem nada disso aí agora pra descobrir o que que é que tá fazendo bugar eu não sei mas talvez seja porque é o o o efeito lá é como que é o nome meu deus esses efeitos aqui ó loader aqui não sei se tem que reiniciar o jogo mas bugou foi tudo aqui tirou até o deixa eu ver a mesma coisa é as sombras aqui tão top olha só com a minha nova vegetação como fica as pétalas na sombra fica bem nítido ó tá bem nítido aqui ó nessa versão aqui ficou bem mais nítida do que a versão de gta original lá que eu testei primeiramente olha como tá bem mais definida isso aqui ó as pontas né da iluminação isso aqui é uma vegetação que estava editando aí pra compartilhar com vocês aí depois olha aí então tá aí ó quem quiser fazer o teste aí ó vocês vejam aí como eu consegui fazer funcionar no gta editado vocês viram os arquivos vocês pausam aí pra ver os arquivos que tem e que não tem tá mas essas sombras aqui são muito boa as pessoas também tem as sombras ó bem definida só essa escuridão aqui que não dá pra ver a cara de ninguém que que eu não gosto esse clima faltam os reflexos textura ali tá meio tá parecendo uns quadrados transparente tá então deixa eu finalizar o vídeo aí demonstrando aí o o novo nb séries aqui que que o pessoal vai começar a editar nele tá ele tá disponível pra você fazer download se você manjar editar tá vou deixar até o link aí é só você pesquisar lá nb séries 300 e e eu vou ver aqui deixa eu remover isso aqui ó deixa eu ver se inicia ou se eu vou ter que trocar o arquivo gta sandras lá sete deixa eu ver se inicia aqui ó acho que é isso daqui a gta 7 deixa eu ver se ele inicia aqui ó vamos trocar de novo se um de vocês quando você for instalar nb séries não abrir vocês deleta esse sete aí e tenta ver se inicia os nb séries ou efeitos gráficos aí que você estiver instalando tá só vou abrir aqui só pra ver como é que qual é o impacto da diferença que dá aqui tá nb séries aqui com com esse render rock mais cheiro deixa eu ver vou deixar tudo do mesmo jeitinho ó até o brilho aqui ó vou deixar normal vamos carregar lá na praia de novo do mesmo jeitinho vou deixar até o gta sandras original deixa ele carregar aí vou colocar aqui ó os efeitos eu posso ativar vou desativar vou mostrar ele original olha só tá um fps opa vou até deixar travado aqui no 30 né no 60 salvar iniciar de novo porque vai que o band cano não tenha gravado aí pra poder tentar aparecer a imagem beleza espero que esteja gravando então ó só iluminação da casa ó bem claro né tá vamos sair logo aqui e vamos ver lá fora isso com as texturas originais de sandras tá vamos dar uma volta aqui tem a sombra tá do cj e dos pedestres aí não se compara com a sombra do do rish do 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 rishade com render hook aí porque são bem melhores tá esse novo nb series aqui ó olha aqui ó é possível você ativar e desativar essa sombra nova tá desativado e ativado e controlar também a densidade da sombra do cenário do cenário e com essa nova sombra aqui né que você controla ó ela também reproduz esse efeito aqui ó olha aí através da do cenário né que você através das folhas que ela passa né ela molda as folhas ó e você ainda pode escolher aqui ó no shadow configurações ou aqui ó no complexo ó baixo médio ó deixa eu pegar uma moto que o cj fica dando um soco aqui quando eu clico e ainda desce da moto miserável então tá aqui alto low ó pc fraco e pc extreme que é o meu aqui ó e ainda deixa assim ó você pode ir ajustando certo com vários níveis então eles estão trazendo essa nova versão que eu 369 eu acho eu não sei que se o pessoal conseguia acoplar né junto com com os reflexos solares que o pessoal tá trabalhando que eu falo né o matt mcfly junto com os efeitos de sombra e tudo aí talvez fique top mas aqui é uma configuração básica que eu tava só fazendo aqui né pra tentar deixar mais um ambientezinho ó bem iluminado que você consegue enxergar ó o cenário a água do do direct x 2.0 olha que diferença você vê as ondas né agora eu vou ativar aqui não deixa eu mostrar um veículo original tá é que eu ainda tava eu tava começando a configurar isso aqui que eu fiz download agora né vou deixar o link na descrição aí pra vocês ó ó o veículo do gta sanders original como fica bonitinho né eu gosto de ver assim bem detalhado a iluminação do veículo bem bonita pra você conseguir enxergá-lo nada daquele desfoque tá aquele desfoque que eu falo aqui também tem um desfoque mas você pode desativá-lo ativá-lo depth of depth of field aqui ó o efeito de embaçado no cenário ou também configurar aqui o o cadê engine aqui ó esse efeito aqui de aqui nas texturas originais de sanders não tem ó é o anti-aliasing o efeito de serrilhado esse cromado aqui que tá ativado ó então peraí vou ativar aqui agora temos veículos texturas e vegetação e aí já temos aqui alguma coisa saindo aqui ó apesar que olha aí certo deixa eu ver agora deixa eu ver se eu consigo controlar aqui ó ó já consigo controlar tanto das árvores quanto o quanto da textura ó que contém o mip mapping né que é o efeito de serrilhado aqui é o mip mapping que ele tá controlando o anti-sop mas o efeito de serrilhado ele também tem um anti-aliasing aqui ó desativar e ativar para deixar mais nítido tá e por aí vai é que eu tava mexendo as configurações aqui eu não terminei de editar eu tava tá no meio do caminho aqui ó as configurações aqui que eu tava fazendo tá que tá escuro caso que eu ativei aqui um aqui tá vendo um toque que faz ele muda tudo que carro que é esse aqui que eu nem sei que eu tava vendo aqui e é isso aí galera eu vou terminar de editar esse meu mini-series aqui eu não sei eu posso aumentar mais o brilho aqui pra gente ver mais a claridade do bicho ou posso diminuir e por aí vai eu vou deixar o link na descrição aí o pessoal já começou a editar e adicionar uns arquivos por isso que eu deixei ativado o cromado por causa das rodas dos veículos que ele coloca o efeito de cromado os reflexos do veículo você consegue alterar isso aqui é o nb-series tá então você vê a diferença né da iluminação a nitidez de enxergar o jogo então isso aí é gosto né o meu gosto é isso aqui é nb-series tem gente que eu não gosta não tem gente que odeia mas meu pc consegue rodar de boa tá se você quer algo bem levezinho que o fps vai lá em cima usa o richard com render hook tá porque aqui pesa mas a qualidade é outra certo galera beleza então tá esse pacote de veículo ainda tem que ajustar as rodas dos veículos tudinho olha aí que bonito né olha aí que bonito né aí eu venho aqui ó e se eu zerar a iluminação fica louco também mais realista ainda então fui play cool and you're gonna be fine hey stop stop release não 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 Tchau, tchau.